Oi, pessoal! Vamos mais um Pinta e Fala! Começando aqui com base na unha, ok? Gente, essa base aqui é da Avon, tá? A base da Avon. Primeiro passo a base. Sempre esqueço, né? Essa eu lembrei. Vamos aí. Gente, eu já fico na perraça, não quis ir na festa. Olha, gente, os vídeos que eu gravei da festa, deu tudo de dias doutorais. Então, eu tô jogando tudo lá no Instagram, tá? Você me segue no Instagram, é arroba Raquel SPX. Comprei esse esmalte aqui. Da marca Absoluts, Newark. Meio, é, diz que seca rápido, ó. Não gostei muito da cor, não, tá, gente? Ai, tudo, tá ali? Não gostei muito da cor. Achei que ficou um pãozumado assim, sei lá. Esses esmalte americanos são problemáticos, viu, gente? Ó, aqui não ficam bons na unha. Ai, não gostei. Olha, tá nem... Vou tirar. Parece que eu joguei o gelo fora. Parece, tá? Parece que sim. Aqui eu tenho uma boneca bela e poderosa. Essa é a boneca colorama, longa duração. Eu gostei muito dessa cor. Parece uma cor parecida. Parece que tem um problema dessa. Parecida. Parece que essa parecida, ao invés de ajudar, vai atrapalhando. Ó. Ó. Então, Jorge, não quis ir na festa. Eu só fui no primeiro dia. Mediou no segundo dia, quer dizer. Então, ele quis ir. No domingo, em segundo, ele quis ir. Dia nenhum. Não sei que ele tá de papo com a cabelaca daquela irmã dele. Faz a cabeça dele. Ela não vai em festa nenhuma. Aquela manjega tá tudo, tá? Ele ficou falando a cabeça dele. Importante que eu fui, me diverti a beça. Foi feriado nessa segunda-feira, né? Um memorial day. É tipo um jeito finado dos novos, olha. Já tentei o nome, tá bom? Eu gostei muito dessa cor. Cor boneca. Eu amei. Não sei se eu vou conseguir achar pra comprando. Mas, porque ele tá... Tô escabando. O que é isso aqui, gente? Ai, meu Deus. Essa cor aqui que eu não gostei. Rosa muito regalada. Não sei se eu conseguir tirar, né? Não sei se eu conseguir... Gente, faz um potito ali no meu vídeo. Eu fiz um vídeo de 35 minutos. 35 e 25, tá? 35 minutos e 25. De eu comendo e falando. Comer linguiça frita, com polenta, com queijo, couve, arroz. Feijão. O que aconteceu? Acostei pra conseguir, né, gente? Acostei pra conseguir. Pai o vídeo. Primeiro tava rodando, rodando. Não sei o quê. Nunca mais que entrava o vídeo. Eu não tenho música, não tenho nada. Não tô falando nada demais. Tá rolando. Fui. Apaguei o vídeo. Postei de novo. Deu erro. Só no... Ah, deu. Isso aqui, eu e isso. Então... Vou postar mais uma vez. Eu postei no Instagram. No Instagram só foi metade do vídeo. Mesmo a metade, né, aliás. Feito em 14 minutos e um pouco. Fiz bom sucesso lá. Ninguém quis comprar linguiça, linguiça, linguiça. Não sabia a marca da linguiça que eu comprei. E tal... E tal... E tal... Vou pedir a colaboração de vocês. Tem que colocar o título lá, né? Porque título não dá não. Antigamente eu fazia título, colocava a descrição e depois dava erro no vídeo. Dois, um dia... Confusão. Aí eu gostei... Depois que o vídeo tava emplacado lá, aí que eu perco o título. Costuma o vídeo ficar emplacado depois na direção doutorais. Com os dois dias, aí parecem as direções doutorais. Enfim... Fazer o quê? Na paciência, né? Paciência é tudo na vida. Comenta aí se você... Meninas ou meninas, tem menino também que passa esmalte, né? Se você consegue passar esmalte na mão direita e esquerda, que eu consigo passar nas duas. Só bem tranquilo. Também eu sou... Como que chama a gente quando a pessoa usa duas mãos? Ambidestra? Sei lá. Ai, ai. Sou igual a minha tia, uma senina. O meu pai fala, ah, você deu sorteio, você fez duas mãos. Você não faz muita diferença, não. Ai, que susto. Máquina de roupa. Tá no coração. Gente, eu converso com a minha máquina de gelo. Parece loucura, nem mesmo eu soube. Fala, bora produzir o gelo. O que é isso? Cadê o gelo? Tem água aí na máquina. Por que você não tá produzindo gelo? Aí derreteu o gelo, porque você não produziu mais. Ó. Terminei, tá vendo? Me fala se você consegue passar esmalte assim, nas duas mãos. Tem uma amiga que não consegue, não. Sei que não, sei lá. Sadinho, tá vendo? E também citei na sua região aqui, olha lá. Esse da Colorama. Cor boneca. Longa duração. A gente não... Esses esmaltes americanos, pra mim, são problemas. Acho que sabe? Não são bons. Eu me apaixonei por essa cor. Eu vou ver se eu acho dela de novo, pra comprar. Boneca. Acho que é o segundo que eu compro. Se não me engano. Deixa eu olhar lá no meu potinho de... De unhas. Esmaltes, quer dizer. Então, eu usei a base. É a base secante, mas não. Pode ser que não seja oposto. Base aqui da Avon. Da linha... A Shine Star. Shine Star, que é a cor. Da linha FMG Glamour. Da Avon. E usei o esmalte boneca da Colorama. A cor boneca da Colorama. Não tem esses outros aqui também, ó. Esse aqui é da FMG Glimmer. Com glitter. Se o pessoal queria quando não tinha. Isso aí falta... Tem esse aqui, bem, bela e poderosa. Não gostei muito da cor, não. Não. Não fica essa cor. Fica uma cor, sério. Muito escura. Mas essa aqui, eu me apaixonei. Nossa, eu amei essa cor. Não dava nada pra essa cor, gente. Nada, nada. É um tom discreto, sim. Um rosa nude. Não gosto de esmalte vermelho, tá, gente? Não sei se alguém aí gostou. Deixa eu ver se eu dou uma picada aqui. Tem uma única que ficou muito bonita, não. Tem um probleminha aqui, tá? Peteada aqui na mão, fica aqui. Acerta aí, depois estraga a mão, gente. Tem essa também. Eu sou muito perfeccionista. Eu sempre acho que não tá bom. A minha lua em virgem. Me fazia assim. Eu tenho muita coisa em virgem, sabe? Lua em virgem, não sei o que em virgem. Muita terra, né? Muita terra no mapa astral. Mapa astral legal. Não, só fazia minha mãe pastral. Uma pastral tem o João Bidu. Agora o personagem mudou lá, né? Mudou lá o meu... O meu excedente. O meu excedente é câncer. Aí tá falando que o meu excedente é leão. Eu dei testes, leão, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Não entendi. Pouco carinho. Desculpa a palavra. Mas o meu excedente é câncer, não é leão. Será que loucura aquela que deu Deus lá? Então, gente. Nasci 30 de outubro, meia noiva. Bem bruxinha. No vizinho dos bruxos, o pessoal fala... Ai, Halloween. Falei, não. Halloween é 31 de outubro. Nossa, 30 de outubro. Mas eu sou bem bruxinha. Sou bem sensitiva. Então é isso, gente. O que eu não gostei dessa cor aqui... Da Impala. Eu não gostei desse. Gatinha. E aí, o que que tá acontecendo? Tô colocando um vídeo pra rodar no iPad de loja. Na conta dele. Pra quê, né, gente? Pra dar ibope pra mim mesma. Eu tô dando um like aqui. Tem gente, gente. Tem gente que assiste. Não dá like. Não paga nada. Não dá like, pessoal. Tem gente que assiste. Não se inscreve no canal. Não dá like. Oi, joada eu. Ai, gente. Eu tô com a sainha chandreza. Falei. Falei. Falei com a blusa por cima. Mas eu saí com a blusa por baixo, tá? Saí com a mesma roupa que eu saí ontem. Ai, ai. Foi eu mesma. Falei com a mesma roupa. Falei com a outra sandália. Porque tinha dado uma chuva. Tava assim, uma chuviscão, sabe? Chuvia. Parava, parava. Chuvia. Ai, tá que a garganta doendo. Falei, toma mais cerveja, seu Jorge. Toma mais cerveja. Ele sagou a marmita dele lá. A tampa lá. Falei, quando você for usar micro-ondas, sabe? Seu serviço. Você tira a tampa, tá? Porque esses lábios, eles não são resistentes. São micro-ondas. Tira a tampa, seu Jorge. Mas tá aí. A Floresta me impediu o vídeo fazendo unha. Pintando as unhas. Espero que você goste dessas coisas. Que tudo deve ser melhor, né? Eu pus aqui no... Tirei a capinha do celular, sabe? No meu fone. E... Vou mostrar mais assim. Ok? Fica mais... Fica melhor assim, não é, gente? Então, se você gostou desse vídeo, curte. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Que foi feriado de segunda-feira. Memorial Day. E a nossa semana tá começando parte de terça-feira. Entendeu? Boa semana pra vocês. Uma semana gloriosa. Muitas vitórias. Muito paz, amor. Money, 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 money. Muito dinheiro também, né? Porque o dinheiro... Ele não traz felicidade. Se fosse assim, não tinha rico e feliz, né? Mas ajuda, né? Você tem um dinheirinho... Pra poder comprar suas coisinhas. Né? Comprar um esmalte. Comprar uma base pra precisar de alguma coisa. É bom, né? Eu gosto. Tenho dinheiro pra gastar. Então é isso, gente. Beijos. Tchau.